Eu vi o nosso amor como um vento muito forte Que anuncia tempestade Eu vi o nosso amor Como a lava de um vulcão Que vai descendo pra cidade Eu vi o nosso amor, raçoeira, água doce Correnteza que invade O mar que mata a sede de verdade Graças a Deus, graças a Deus Eu vejo o mundo diferente Pela luz dos olhos seus Graças a Deus Eu tenho a força do amor em tudo que você me deu Graças a Deus A natureza poderosa se mostrou tão generosa Já valeu, já valeu Graças a Deus Eu vejo o mundo diferente Pela luz dos olhos seus Graças a Deus Eu tenho a força do amor em tudo que você me deu Graças a Deus A natureza poderosa se mostrou tão generosa Já valeu Eu vi o nosso amor Como um grande terremoto Que não teve piedade Eu vi o nosso amor Eu vi o nosso amor Como areia no deserto Qual o dia na metade Eu vi o nosso amor Corredeira, água doce, fortaleza que invade O mar que mata a sede de verdade Graças a Deus, graças a Deus Eu vejo o mundo diferente Pela luz dos olhos seus Graças a Deus Graças a Deus Eu tenho a força do amor em tudo que você me deu Graças a Deus A natureza poderosa se mostrou tão generosa Já valeu, já valeu Graças a Deus Eu vejo o mundo diferente Pela luz dos olhos seus Graças a Deus Graças a Deus Eu tenho a força do amor em tudo que você me deu Graças a Deus A natureza poderosa se mostrou tão generosa Já valeu Amém